E fora E fora dos limites da GB Está de PNM Deflorando a imensidão do país É meu país Por dentro dos gemidos da GB No centro eu e você Entre a fama e entre a fome Entre o ser e entre o nome Meio gente e meio homem Vamos indo sem saber porquê Vamos indo sem saber pra quê Vamos indo sem saber porquê Por cima das antenas de TV Um Cristo Redentor Faz centenas de promessas pra nós Super-heróis Por baixo das antenas de TV Apenas nosso amor Entre rodas e motores Entre vozes e rumores Entre regras e valores Vamos indo sem saber porquê Vamos indo sem saber pra quê Vamos indo sem saber porquê Vamos indo sem saber porquê Vamos indo sem saber pra quê Vamos indo sem saber porquê 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 Vamos indo sem saber porquê